Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Mas eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até lhe escolher Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser o bem bar Eu tô falando é de bebê E encher a cara Eu faço tudo e amanhã não levo Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser o bem bar Eu tô falando é de bebê E encher a cara Eu faço tudo e amanhã Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido O que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço dos meus problemas Quando estou em sua companhia Assim ó E com você fica tudo mais fácil Porque eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Bora viritar Ou pra ficar melhor tem que ser o bem bar Eu tô falando é de bebê De encher a cara Eu faço tudo e amanhã Eu tô falando é de bebê Só se for no bem bar Eu tô falando é de bebê Bebê, bebê Bora viritar Tá, desagradinho E pra ficar melhor Pra ficar melhor Tem que ser o bem bar Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado por colocar em vocês, viu, gente? Diga com Deus Até a próxima Tamo junto Valeu, Cristiano Vamos que vamos, hein? Um abração, obrigado de verdade